Nós temos também outro quadro bastante comum, bastante prevalente. Alguns estudos mostram que até 30% dos idosos podem ter algum grau dessa doença, que é fundamental que o cuidador, que o companheiro, que a pessoa que divide o domicílio, ou até a instituição, quando é uma instituição de longa permanência, possa estar observando, anotando e relatando isso aí para a equipe de saúde, para o médico que o acompanha, porque a prevalência é muito grande, o impacto na qualidade de vida é imenso e muitas vezes ela é pouco valorizada, até culturalmente falando. É a síndrome da apneia ou hipopneia do sono. Essa síndrome da apneia do sono, acho que muita gente já ouviu falar, está muito relacionado com aquela parada de respiração durante a noite, ou seja, faz uma apneia com queda de saturação, queda de oxigenação do sangue, que contribui para aumento de mortalidade, contribui para piora de função cardíaca, para insuficiência cardíaca, promove aumento de pressão arterial, promove várias complicações e muitas vezes ela é subdiagnosticada ou até mesmo negligenciada. Muitas pessoas acham que roncar, por exemplo, é natural. Roncar não é natural. Ah, mas meu avô roncava, meu pai ronca e eu ronco. Então é todo mundo, tem um componente cultural que todo mundo acha que é normal, de família isso aí. Não. O que é o ronco? O ronco é uma vibração que é feita quando o ar passa na via aérea, uma via aérea que está semi-ocluída, vamos dizer assim. Então o ar passa fazendo uma resistência. E essa resistência não deve acontecer. Então o ronco é sempre, com ou sem apneia, o ronco é sempre uma questão que a gente tem que estar bem atento com relação a isso. Quando acontece a parada da respiração ou mesmo a diminuição transitória da oxigenação, aí sim a gente precisa realmente tratar, precisa realmente intervir nessa situação. A síndrome de apneia ou hipopneia do sono tem várias causas. Dentre elas, obesidade, que promove um maior aumento de gordura na região cervical, diminuindo o orifício da entrada do ar, vamos dizer assim, que está vinculado à obesidade. Com a idade existe realmente uma diminuição da musculatura, da faringe, então faz com que ocorra a queda da língua e diminua também, diminui também a queda do ar, aumentando o ronco e essa apneia. O uso de álcool também é um fator que faz um relaxamento maior dessa musculatura, promovendo uma dificuldade da passagem de ar. Algumas alterações da anatomia mesmo, do pálato, da boca, algumas alterações até pós-traumáticas mesmo, podem fazer com que altere a permeabilidade da via aérea, do ar que entra no pulmão, causando essa dificuldade. Então essas são as causas de origem obstrutiva, na qual tem dificuldade do ar passar. Outra causa é a causa neurológica, geralmente produzida por algum acidente vascular cerebral, algumas até doenças congênitas, que mesmo estando a via aérea livre, a via aérea pérvia, existe alguma parada mesmo temporária no centro da respiração cerebral. Então é como se não tivesse nenhuma obstrução no caminho do ar, mais o cérebro dá uma desligada no centro da respiração, vamos dizer assim, por alguns minutos. E logo depois, alguns gatilhos aí fisiológicos já disparam novamente a musculatura para poder estar respirando novamente. Então como que a gente vai descobrir se o paciente tem esse problema, como que a gente vai dar o diagnóstico e promover o tratamento adequado? Algumas dicas, quando o paciente tem algumas queixas na consulta, a gente consegue, na anamnese, pela história, estar pegando algumas dicas para poder estar pensando nesse diagnóstico. O paciente que tem muita sonolência durante o dia, o paciente que em qualquer lugar está dormindo, vamos dizer assim, o paciente que vai andar, vai passear no carro, no banco do passageiro, quando olha para o lado está roncando. O paciente que a pessoa que está almoçando, de repente, quando vê, está dormindo sentada. Então são situações na qual não é normal a pessoa dormir dessa maneira. É diferente, está em uma poltrona, está deitada, relaxada, não tem nenhuma atividade, então cochilar é outra coisa diferente. Então o paciente que costuma ter esses sonos incontroláveis, o paciente que se queixa de muito cansaço, muita fadiga, o paciente que geralmente acorda com dor de cabeça, essa é uma dica bastante importante. Então esses sintomas podem nos fazer a pensar nessa doença, nessa síndrome. Um ponto bastante positivo é que geralmente a maioria das consultas geriátricas tem algum acompanhante, geralmente algum acompanhante da família. Então a gente sempre pergunta se ronca, se tem essas paradas noturnas aí de ronco, de respiração, coisa que o paciente sozinho jamais conseguiria relatar. Até porque quem ronca muitas vezes não sabe o que ronca. Não sei se acorde algumas vezes aí com o barulho do ronco, mas é bem pouco provável que isso aconteça. Então sempre tem que ter alguém para observar. Geralmente quem observa, no caso do idoso, é o cuidador ou algum familiar. Existem alguns exames também que a gente pode estar solicitando para confirmar essa síndrome de apneia, que é a polisonografia. É um exame na qual o paciente vai passar uma noite. Às vezes, no caso de idosos, é bem complicado para o paciente ter que sair do lugar, vai ter que dormir num laboratório, num local, numa clínica onde é feito esse exame. O paciente é todo monitorizado, com monitorização cerebral, muscular, cardiológica. E durante o sono, é monitorado todos esses parâmetros para poder estar fechando esse diagnóstico.